Música Olá, meu nome é Claudiane Rosa Gouveia, sou professora de Direito Penal, mestrando em Direitos Difusos e Coletivas e consultora jurídica em São Paulo. Esta semana no Saber Direito, vamos falar sobre medidas de segurança. E o que vem a ser medidas de segurança? O que o Estado aí deve tratar, como que ele deve tratar as pessoas dos inimputáveis, a sua responsabilidade, se existe ou não, e esse tratamento curativo, de que maneira será feita a execução penal. Trataremos aí também de verificar quais são as espécies de medidas de segurança no nosso ordenamento jurídico penal brasileiro. O tema da aula de hoje, sanção penal. Nós temos aqui os alunos presentes, o aluno Júlio, a aluna Larissa e o aluno Mário. Eu agradeço desde já. No caso de, importante o aluno, no caso de dúvidas, enviar o e-mail para saberdireito.stf.jus.br Indicando o tema e o nome do professor. Iniciamos, porém, falando sobre sanção penal, que é a matéria que nós temos hoje. O que vem a ser sanção penal? Para nós tratarmos de sanção penal, nós devemos aí nos dirigir à responsabilidade do Estado, o seu direito de punir, o que nós denominamos aí a palavra do latim, ius puniendi, direito de punir. O Estado, através das sanções penais, através de medidas coercitivas, medidas imperativas, medidas de caráter obrigatório, deve aplicar a sanção penal. O direito penal, primeiramente, nós precisamos saber para que o direito penal existe. Nós precisamos verificar que o direito penal é um conjunto de normas. normas estas positivadas, normas estas descritas, determinando aí quais são os crimes e suas respectivas penas. O direito penal não tem como ser exercitado se não for através de norma, que advém do poder público. Esse conjunto de normas que nós determinamos para a conceituação de saber quais são os crimes em espécies, as respectivas penas, elas são normas positivadas que vão disciplinar aí as condutas transgressoras, as condutas passíveis de diminuir um bem jurídico. O que é bem jurídico? Bem jurídico é toda coisa, todo bem essencial à vida do homem. Por exemplo, a minha vida, a sua vida, o patrimônio, a honra, a dignidade sexual, a dignidade individual, a liberdade de todos nós que temos de ir e vir. Para que o direito penal existe? Nós devemos aí nos perguntar dessa maneira. Existe para equilibrar as atividades do indivíduo na sociedade. Isso significa dizer o quê? Para haver uma paz social, nós dependemos de normas penais. Imaginem vocês quando uma pessoa, por sua vez, ela comete um crime. E se não existisse a norma penal? A norma penal é a única garantia que nós temos de estar determinando um comportamento humano transgressor, um ilícito penal e, a partir daí, nós sabemos que ela passa a ser incriminadora. Quando nós falamos sobre o direito penal, voltando um pouco no conceito do direito penal, nós não temos outro conceito melhor que não seja um conjunto de normas que vão disciplinar o ius puniendi do Estado. Porque ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso significa dizer o quê? O direito penal não tem outro meio de ser exercitado se não for através do poder público. Esse conjunto de normas que nós estamos falando a todo momento, são normas que subdividem em normas incriminadoras, normas explicativas e normas permissivas. As normas penais incriminadoras, como o seu próprio nome já diz, a sua conceituação já nos traduz, são normas que vão determinar conteúdo, o seu conteúdo vai estar determinando qual é o comportamento humano capaz de lesar, capaz de diminuir um bem jurídico alheio. Isso significa dizer o quê? Ao tempo da ação ou omissão, ao tempo do crime, é preciso que tenha uma conduta descrita, e ainda previamente descrita, disciplinada, determinando qual é o comportamento passível de sanção. Vejam bem, quando nós estamos falando de normas incriminadoras, existe o preceito primário e o preceito secundário. No preceito primário, nada mais é que a descrição do tipo penal, é a figura típica, é a tipicidade. O que não vem a ser tipicidade? É a adequação exata do comportamento humano para com a norma penal. Isso significa dizer o quê? Que ao tempo do crime, nós já sabemos que o artigo 4º do Código Penal, determina que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que outro seja ainda o momento do resultado. Isso significa dizer o quê? Nós dependemos que ao tempo que a pessoa exteriorizou um comportamento humano, transgressor, considerado contrário ao direito, esteja previamente descrito. E descrito este comportamento, qual seja, num Código Penal, num conjunto de ordens, ordens estas disciplinadas. Também para falarmos de normas penais, temos as normas penais explicativas. O seu conteúdo vai nos orientar a saber aí o que deve considerar, por exemplo, o que é um crime tentado. Então, nessa norma penal, nesse conteúdo explicativo, não vai trazer uma sanção penal. Este conteúdo não vai vir carregado de sanção penal. Simplesmente vai determinar o que vem a ser, por exemplo, um concurso de pessoas. O que vem a ser, por exemplo, quando nós estamos falando, o que vem a ser, esse conteúdo determinado que não vai trazer sanção penal, mas nós precisamos saber o seguinte, quando que se dá um crime, que por sua vez não tem aí a sanção, mas é um crime, aí nós já partimos de uma norma penal permissiva. A norma penal permissiva, o que nós vamos estar verificando, que compreende as excludentes de ilicitude, quais são as excludentes de ilicitude ou antijuridicidade, previstas no artigo 23 do Código Penal. Quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Isso significa dizer o quê? Há o crime. Portanto, o comportamento está justificado, por meios justificados. Isso significa dizer o quê? O legislador penal trouxe um comportamento que, embora seja um ilícito penal, que, embora ocasione uma transgressão a um direito, embora diminua um bem jurídico alheio, mas isso significa dizer o quê? Eles não receberão pena. Não haverá sanção penal. Por quê? Porque os seus meios estão legitimados, os seus meios estão justificados. É lógico que tudo isso precisa percorrer pelos requisitos que vão considerar legitimada essa conduta. A partir do momento que houve um excesso, esse excesso, aí sim será punível de sanção, será punível de pena. Partindo, então, para o que nós chamamos de sanção penal. Vejam bem, o que vem a ser sanção penal? A própria palavra já diz tudo. O que é sanção? Sanção tem a sua reação. Sanção tem caráter intimidatório. Sanção tem caráter obrigatório, aflitivo. Isso significa dizer o quê? Uma sanção penal é a única reação do Estado. O único meio legítimo que o Estado tem de impor sobre, recair sobre aquele infrator da norma, uma resposta. Existe um binômio. Nós não podemos falar de sanção penal se, por um lado, não há uma consequência jurídica pelo comportamento humano transgressor. Nós não podemos falar de sanção penal se nós não estamos falando que é uma resposta estatal. Então, vamos unir. Sanção penal, de um lado, uma consequência jurídica. Isso significa dizer o que é uma consequência jurídica. E, por um outro lado, uma resposta estatal. Não há como impor uma pena, não há como impor uma sanção, se, por sua vez, a pessoa não experimentou um resultado na esfera da vítima. Isso significa dizer o quê? A partir do momento que há um crime, e o que se considera crime? Crime é todo comportamento humano que lesa, que expõe a perigo um bem jurídico. A partir do momento que nós estamos falando que houve uma modificação na esfera da vítima, nós já estamos diante da conceituação de crime. Porque nós vamos verificar que, em matéria de direito penal, nós dependemos da manifestação corpórea. Nós dependemos da manifestação de consciência e vontade. Então, vejam só. Se nós estamos falando que há um crime, o único meio legítimo que o Estado tem em seu poder, significa dizer o quê? Aplicar a sanção penal. E o faz através de pena ou medida de segurança. Vejam só. Sanção penal é um gênero do qual congrega, do qual sai, do qual deriva, as espécies de pena ou medida de segurança. Nós vamos verificar que nós necessitamos de uma repercussão penal a título de sanção. Sanção significa mandamento, ordem. Sanção, ela tem que vir determinando qual é o caráter que, por sua vez, recebe aí uma pena ou medida de segurança. Significa dizer o quê? A sanção, ela tem característica de ser obrigatoriamente, isso quer dizer caráter inafastável imposta pelo Estado. Nós sabemos que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, até porque isso é considerado crime. Exercício arbitrário das próprias razões. Nós otorgamos, nós transferimos este poder ao Estado. O Estado é que vai fazer valer os nossos direitos e o faz por intermédio de uma aplicação de uma sanção penal. Quando nós estamos falando, já partindo para a diferença de pena e medida de segurança. vejamos. A pena é a única resposta que nós temos legítima advinda pelo poder público de impor uma sanção. Isso significa dizer o quê? É a reação do Estado. Não existe pena se ela por sua vez não estiver reunidas, melhor dizendo assim, características. Isso significa dizer o quê? A pena tem uma característica de ser obrigatória, uma característica de ser aflitiva e uma característica de ser intimidatória a todos nós na sociedade. Vejam só, a pena por sua vez, quando nós estamos falando que ela é intimidatória, nós precisamos ir para a seara da prevenção penal. Isso significa dizer o quê? Existe a prevenção geral e existe a prevenção especial da pena. Prevenir significa dizer o quê? Significa dizer que as pessoas, essas consideradas transgressoras da norma, a partir do momento que elas exteriorizam o comportamento, elas são passíveis de sanção. Isso significa dizer o quê? A prevenção geral, ela recai sobre todos nós na sociedade, intimidando a cada um. Isso significa dizer o quê? Não adianta nós falarmos, eu não sou destinatário da norma penal. Todos nós somos destinatários da norma penal. Afinal, é o único meio legítimo que o Estado tem de nos dar uma resposta. Por isso que agora há pouco eu falei que a sanção penal é uma resposta do Estado, é uma reação estatal pelo comportamento lesivo, causador de lesões, de diminuições de bens jurídicos. Quando nós estamos falando deste caráter ainda prevenção geral, que é a intimidação de todos na sociedade, é para que nós todos saibamos que a partir do momento que você age contrariamente ao que a lei determina, isso significa ao que é legal, isso significa que você está sujeito a receber uma sanção penal, a receber uma pena. Partindo para o caráter de prevenção especial da pena, a prevenção especial da pena, ela recai sobre o infrator da norma diretamente, não mais, como nós vimos agora há pouco, a prevenção geral, intimidando a todos na sociedade. A prevenção especial, ela recai sobre uma pessoa certa e determinada, qual seja o infrator da norma, aquele que lesou, aquele que diminuiu, aquele que experimentou o resultado na esfera da vítima, como até mesmo o ilustre professor da más evangelista de Jesus traz, o que é mundo exterior? É a modificação na esfera da vítima, é a alteração, ou seja, é o resultado propriamente dito do mal causado. Essa prevenção especial, com caráter de ser aflitiva, essa prevenção especial, com caráter de ser inafastável, obrigatória, ela vem determinando o preceito secundário da norma penal. Ou seja, a partir do momento que nós estamos falando do preceito primário, nós estamos, nada mais, nada menos, trazendo o comportamento humano descritivo no ordenamento jurídico penal, como por exemplo, matar alguém. Ou seja, comportamento este que está rodeado, que está norteado de circunstâncias que o legitimam, circunstâncias elementares do tipo, que vai determinar qual é a conduta incriminadora, e por sua vez, verificar quais são as circunstâncias que a legitimam. o preceito secundário, por sua vez, nada mais é que a pena. Nada mais é que o retorno que nós temos legítimo e o poder público faz de impor a sanção penal. Quando nós estamos falando dessa prevenção especial da pena que nós já vimos, recai sobre a pessoa certa do infrator da norma, nós precisamos ter a certeza que ele é um imputável. Mas o que vem a ser um imputável? Não adianta você procurar pelo código penal nos seus trezentos e poucos artigos o conceito de imputável. Você não vai achar. Porque imputável significa dizer que nós, para nós falarmos de imputável, nós precisamos falar de imputabilidade penal. E o que que significa imputar? Imputar significa recair sobre alguém uma capacidade penal. Uma responsabilidade penal pelos seus atos. Isso significa dizer nós temos a culpabilidade. culpabilidade. E o que vem então ser culpabilidade? Nós temos juízes, digamos assim, que vão valorar, que vão verificar até que ponto a pessoa contribuiu para com crime. Até que ponto a pessoa é de fato considerado um autor, um mentor intelectual e até que ponto essa pessoa vai estar sujeito a receber aí pena ou, no nosso caso, medida de segurança. A sanção penal, que é o tema da nossa aula de hoje, volta a dizer, sanção essa de medida coercitiva, obrigatória, de caráter inafastável, derivada somente pelo poder público, não temos como falar em direito penal se não for exercitado pelo poder público. Isso significa dizer o quê? Que essa sanção penal e praticamente o que nós estamos falando aqui neste momento pena, ela vai recair sobre as pessoas dos imputáveis. O que vem a ser imputáveis? Pessoas com discernimento, pessoas com capacidade, pessoas que é possível de verificar aí o que é o certo e o que é o errado. Pessoas estas que são passíveis de distinguir o que é correto e o que é o errado e de determinar se de acordo com esse entendimento. Isso significa dizer o quê? Eu não estou falando para vocês acordarem todo dia e abrir o código penal e verificar, ah, eu preciso verificar o que é crime. Até mesmo porque as nossas sanções penais que são aplicadas diante de comportamentos humanos transgressores, nós sabemos que é tudo aquilo que você vai contradizer, ou seja, contrariar uma regra de conduta na sociedade. Nós vivemos numa sociedade que precisa haver um equilíbrio. nós vivemos numa sociedade que por sua vez nasce para o direito penal a paz social de acordo com essa obrigação que ele tem, o quê? De determinar as condutas que não sejam passíveis de sanção. Por quê? Para trazer um equilíbrio na sociedade. A partir do momento que nós necessitamos de sanção penal, por sua vez, o que que nós deduzimos? nós deduzimos que o comportamento humano foi transgressor, que o comportamento humano foi contrário às regras de direito na sociedade. O imputável, voltando a dizer quem é essa pessoa, são pessoas maiores de 18 anos para o Código Penal. Embora nós não podemos esquecer que entre a idade de 18 a 21 anos, nós denominamos de maioridade relativa. E, portanto, havendo aí a incriminação, penas estas que serão reduzidas. O que que nós precisamos prestar atenção? o que o direito penal determina para as pessoas dos imputáveis? Como nós vimos, os imputáveis são pessoas que é perfeitamente possível, no momento da ação ou da omissão, ao tempo do crime, ter uma outra conduta que não fosse aquela delituosa, aquela criminosa. Ou seja, no momento da ação ou omissão, era perfeitamente possível exigir conduta adversa. Isso significa dizer, se nós estamos iniciando um juízo de valor, se nós estamos iniciando um estudo a título de se buscar o grau de culpabilidade, de se buscar o grau de intencionalidade para o crime, nós, o primeiro passo que se faz, nós precisamos prestar muita atenção, qual seja, que se faz através da culpabilidade. E impor uma responsabilização penal sobre uma determinada pessoa, é preciso que ela tenha agido com consciência e vontade ao praticar o crime. O direito penal necessita para determinar, para disciplinar condutas incriminadoras, necessita de ação, necessita de movimentação corpórea, necessita que você busque um resultado e, por sua vez, o faz de que maneira? Através de comportamentos transgressores. Isso significa dizer o quê? Em direito penal, a conduta está legitimada ou não está legitimada. Se a conduta está legitimada, isso significa dizer o quê? Nós precisamos prestar atenção e voltemos às normas penais permissivas. Matar alguém, por exemplo. Ah, mas está legitimado por quê? Porque há um bem jurídico que sofreu uma ameaça. Há um bem jurídico que está na imediatividade de lesão. Isso significa dizer, a partir do momento que a pessoa, ela exteriorizou uma reação, porque para cessar aquela agressão que é, por sua vez, contrário ao que o direito determina, isso significa dizer o quê? Ela está legitimada. a partir do momento que aquela pessoa, por sua vez, buscou o resultado com consciência, com movimentação corpórea, com comportamento humano transgressor e volitivo. O que quer dizer a palavra volitiva? Nós necessitamos de comportamentos estes que, por sua vez, lesam, exponham a perigo um bem jurídico. É preciso que a pessoa exteriorize um comportamento humano com vontade. Isso significa dizer, ela sabe qual o resultado que ela quer buscar. Muitas vezes, é o que nós chamamos de um dolo, por sua vez, genérico. Significa dizer o quê? Pratica quaisquer crimes de quaisquer natureza. O que o legitima é única é única e tão somente a vontade de praticar o crime. Passando, então, para as medidas de segurança, que justamente é o nosso tema dessa semana, deste curso que nós estamos aí fazendo. O que nós devemos entender, então, por medidas de segurança? Medidas de segurança são medidas, são restrições, a própria palavra já fala, são medidas, restrições, que recaem sobre pessoas determinadas. Como assim? Essas pessoas determinadas, nós vamos classificá-los em dois momentos, dada a sua especialidade, digamos assim. Ora, nós vamos classificá-los em inimputáveis, e semi-imputáveis. Vamos começar pelo conceito de semi-imputáveis. A própria palavra também já nos diz tudo. São pessoas que, embora podem até ter aí existido uma capacidade num determinado momento da sua vida, mas ao praticar o ilícito penal, ao praticar o crime, ao exteriorizar a ação ou a omissão, somente naquele momento, somente ao tempo do crime, elas eram consideradas aí relativamente, digamos assim, elas não têm a inteira capacidade de entender o caráter de ilícito fato, mas, porém, reduzido. pelo artigo 26, parágrafo único do Código Penal, temos que considera os semi-imputáveis aquelas pessoas que, somente no momento da ação ou da omissão, não tinham pleno entendimento, ora, acometidos por uma situação que lhe reduz a capacidade de entendimento. por exemplo, que nós poderíamos falar pessoas estas que, por sua vez, utilizaram de um efeito de uma substância alucinógena, de um efeito do álcool, pessoas estas que lhe faltaram, digamos assim, a capacidade total, embora aí, elas, somente na ação ou na omissão, elas têm essa capacidade aí, diminuída. Mas, como que fica? Elas receberam pena ou elas receberão medidas de segurança? Essas pessoas consideradas semi-imputáveis, que não têm a capacidade total sobre seus atos, elas estão aí com a sua capacidade diminuída por um alucinógeno, por o efeito aí de uma substância entorpecente, significa dizer o quê? Elas podem estar sujeitas à pena ou à medida de segurança. Mas, o que faz elas estarem recebendo pena, justamente significa dizer o quê? Que o magistrado, o juiz, que está atuando neste caso concreto, entendeu que não tem a função aí, dessas pessoas receberem tratamentos aí, ambulatoriais, curativos. Elas estão sujeitas, sim, à pena. e, por sua vez, penas que serão cumpridas, executadas em estabelecimentos prisionais. Mas, porventura, se elas tiverem sujeitas à medida de segurança. Então, vejam só, agora há pouco, eu falei que as penas, elas são executadas, cumpridas, em estabelecimentos próprios, em estabelecimentos prisionais. Isso significa dizer, quando nós estamos falando em estabelecimentos próprios, existe uma execução própria. Elas estarão sujeitas a regimes prisionais, hora fechado, hora semiaberto e hora aberto. Ao passo que se essas mesmas pessoas dos semi-imputáveis estiverem sujeitas à medida de segurança, elas não vão estar cumpridas em estabelecimentos próprios, estabelecimentos estes, prisionais. Elas vão estar sujeitas a tratamento ambulatorial. Isso tudo nós vamos verificar que, por sua vez, precisa, em primeiro lugar, apurar um juízo de valor. Verificar se, de fato, elas tinham capacidade de entender o caráter ilícito do fato e se determinar de acordo com esse entendimento. Em segundo lugar, verificar se, por sua vez, elas necessitam de um tratamento curativo e o que faz por intermédio do tratamento ambulatorial. As medidas de segurança, elas têm aí, por sua vez, execução própria. Não é porque elas não são consideradas penas. Volto a dizer, a sanção penal é a reação do Estado. Nós temos a consequência jurídica e nós temos a resposta do Estado, que é uma reação, que o faz por intermédio de pena ou medida de segurança. Ela origina-se por fins terapêuticos curativos. A pessoa, ela não necessita de ressocializar como necessita na pena. Isso significa dizer o quê? Que na medida de segurança, ela necessita de fins curativos. Ela necessita de uma medida advinda de meios médicos, meios que, na verdade, esses vão os auxiliar a colocar, a readaptar essas pessoas na sociedade. A partir do momento que, na pena, a pessoa o que faz a pessoa readaptar na sociedade é através da ressocialização. Isso significa dizer o quê? Que na pena, a pessoa, ela vai ter que cumprir regras de regimes prisionais e, a partir daí, ter bom comportamento carcerário, a partir daí, para voltar ao convívio da sociedade. Voltar ao convívio da sociedade a partir do momento que ela tenha, no passado, exteriorizado um grau de culpabilidade e, por sua vez, recaiu sobre ela um juízo de valoração. Valor este a título de ser passível de sanção à sua conduta. os inimputáveis que receberão medida de segurança e são pessoas essas determinadas, são pessoas essas especiais e merecem um tratamento especial, desculpa, um tratamento especial, essas pessoas, duas inimputáveis, são pessoas, digamos, entre aspas, irresponsáveis. como assim, pessoas irresponsáveis? Pessoas que, por sua vez, não são portadoras de capacidade mental, praticaram crimes, sem dúvidas, mas, por sua vez, merecem um tratamento diferenciado da norma. Nós sabemos que existe o princípio da legalidade, isso significa dizer o quê? Logo, pelo artigo primeiro do Código Penal, nós sabemos que necessita, que ao tempo da ação ou omissão, exista uma norma, exista uma lei, uma regra mandamental, que determina qual é a conduta considerada ilícita transgressora e, a partir daí, lhe comina, lhe aplica conjuntamente a respectiva pena. este princípio, o princípio da legalidade, ele está, por sua vez, aí, reafirmado no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E, para nós falarmos de princípios que são, aí, originários da obrigação do Estado, nós também precisamos falar do princípio da individualização da pena. Individualizar quer dizer verificar a capacidade de cada um. Princípio este, que está, por sua vez, aí, determinando, já no artigo 59 do Código Penal, atendendo a culpabilidade, os antecedentes, os motivos, o comportamento da vítima, tudo isto para reprevenção e prevenção do crime. já temos também o princípio, aí, da proporcionalidade da pena. Isso significa dizer o quê? Não é permitido, aí, imaginem vocês, penas coletivas, de caráter coletivo. As penas, elas devem ser proporcionais aos crimes. Isso significa dizer, vamos trazer aqui, algo bem claro para nós entendermos. quanto mais grave o crime, maior será a pena. Isso, nós temos aí um equilíbrio, nós temos uma proporcionalidade. E, por sua vez, nós temos aí uma lei de talião, dente por dente, olho por olho, que deriva desta premissa, deste princípio aí. E, por sua vez, nós temos aí o princípio da intranscendência da pena, que é o que nós chamamos princípio da personalidade ou da responsabilidade penal. A pena, ela não pode passar da pessoa do infrator. Isso significa dizer o quê? É o que nós voltamos a dizer da prevenção especial. Ela recai sobre a pessoa certa, determinada, pessoa esta, que nós estamos falando desde o início, do imputável. porque se nós estamos falando do inimputável, nós não estamos falando de pena. A pena não é uma medida sancionatória que vai recair sobre o inimputável. Nós vamos verificar toda esta semana que a medida para o inimputável é uma medida de segurança. Ele deve ser tratado com todos os direitos e deveres que uma pessoa tem. Os direitos propriamente dito que nós vamos estar falando que é o direito do internado. Quando nós estamos falando a título de princípios que eu acabei de relatar agora, são princípios relativos à pena. Mas que em nenhum momento nós podemos falar que esses princípios faltarão para a sanção penal. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que a pena e a medida de segurança, ambas, significa sanção. Ambas, significa ordem, mandamento, medida coercitiva que o Estado tem em seu poder. E a partir daí é obrigatório, é caráter inafastável, nós falamos até um certo momento que é o único meio que o direito penal tem em seu poder é impor a sanção penal. E essa garantia advém das normas que nós estamos falando a todo momento. Os bens jurídicos valorados pelo Estado e determinados no artigo 5º da Constituição Federal são bens estes iguais a todas as pessoas. Ou seja, bens estes que servem a todas as pessoas. Quando nós estamos falando que a pessoa por sua vez praticou o crime, nós sabemos que houve uma diminuição do bem jurídico. Isso significa dizer o quê? Volto a falar. Bem jurídico é toda coisa tutelada, guardada, defendida pelo Estado. E a partir deste momento, se a pessoa tem discernimento, se a pessoa ela sabe distinguir o certo do errado, a ela vai sujeitar-se e a ela vai recair a pena. A partir do momento que a pessoa não tem discernimento, ela tem um desenvolvimento mental, ela, por sua vez, tem uma doença mental, uma portadora de uma deficiência que não lhe deixa entender o caráter, que lhe retira o caráter psicológico. Não tem condições delas saberem distinguir o certo do errado. E para isso necessitam aí de fins terapêuticos, de fins curativos. Os inimputáveis que estão relacionados no artigo 26 caput do código penal, pessoas essas portadoras de alguma deficiência mental, e é lógico, nós veremos que a perícia médica é que vai determinar isso. Nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum advogado, ele é expert, digamos assim, em determinar qual é a deficiência mental. Isso significa dizer, vai determinar se ele é ou não responsável. Tudo isso nós dependemos de perícia médica. Passamos, então, novamente, a falar da função da pena. Para deixar bem claro por que eu estou sempre falando da função da pena, porque ao decorrer das nossas aulas nós vamos falar da medida de segurança. Então, você precisa saber a diferença da pena, o que não é medida de segurança. A pena, nós já vimos que ela tem um caráter aflitivo, intimidar a todos na sociedade. Isso significa dizer o quê? não podemos de maneira alguma pensar que a pena ela é facultativa. A partir do momento seja ela privação da liberdade da pessoa, isso significa que a pessoa ela vai ser retirada do convívio da sociedade e inserida num contexto carcerário. Quando essa pessoa ela recebeu pena, ela é, portanto, imputável. Nós já vimos. com capacidade, com discernimento, é perfeitamente possível exigir dela um caráter de entendimento sobre seus fatos e um caráter também de entendimento em saber que aquilo que ela está exteriorizando o seu comportamento é incriminatório. A partir do momento que nós estamos falando dos semi-imputáveis, que nós estávamos até agora há pouco dizendo que eles estão sujeitos à pena ou à medida de segurança vai depender de cada caso concreto, significa dizer que os semi-imputáveis eles têm aí uma redução na pena se eles receberem pena e à medida de segurança tratamento ambulatorial. quando nós estamos falando de medida de segurança a própria palavra já diz tudo medidas de caráter terapêutico medidas de caráter aí que vai justamente retirar essa pessoa do convívio da sociedade mas não a título do que elas na verdade ofereceram grau de culpabilidade não elas ofereceram aí grau de periculosidade isso significa para nós aqui hoje que nós não podemos jamais pensar em medida de segurança como pena a medida de segurança é o meio legítimo que o Estado tem e a nossa garantia porque a garantia do direito penal para que haja uma pacificação social para que haja uma paz social para que nós vivemos aí em sociedade livres de impulsos criminosos é retirar dessa sociedade as pessoas que não estão afetas a esse convívio social e o faz de que maneira ora aplicando pena ou ora aplicando o que medida de segurança é importante muito importante mesmo nós sabemos que os inimputáveis eles não têm discernimento eles são pessoas que necessitam aí de serem internados nós vamos estar verificando isso são pessoas que de fato serão privados da sua liberdade mas pessoas essas que estão muitas vezes esquecidas pelo poder público pessoas essas que necessitam também de um que lhe seja aplicado o princípio da isonomia tratar todos da medida e da sua igualdade mas a igualdade dessas pessoas dos inimputáveis justamente pelo caráter de perigo que elas trazem na sociedade nós precisamos deixar bem claro é sujeitando-se não a estabelecimentos prisionais mas sujeitando-se muitas das vezes a hospitais de custódia a hospitais de caráter aí tratamento para com fins aí médico para com fins não ressocializatórios para com fins terapêuticos ambulatoriais de internação para que haja uma readaptação dessas pessoas na sociedade uma vez que elas não tem capacidade uma vez que elas oferecem riscos à sociedade advém esses riscos o que nós chamamos de perigosidade ou periculosidade perigo elas oferecem perigos futuros elas precisam ser tratadas é isso que nós necessitamos vamos então às perguntas aqui dos alunos presentes alguém tem alguma pergunta a medida de segurança ela trata-se de qual espécie na nova penal então muito boa pergunta a medida de segurança ela é na verdade aí uma medida de segurança com caráter aí que nós precisamos saber com caráter e o seu conteúdo aí não digamos assim criminador mas explicativo porque como eu estava explicando para vocês agora há pouco o seu conteúdo é explicativo porque não há pena não há sanção isso significa é falar que essas normas penais com conteúdos explicativos elas não trazem aí a consequência jurídica a pena elas única única então somente vão nos ajudar interpretar a norma então as normas aí penais explicativas elas são defensoras digamos assim determinantes das medidas de segurança porque embora as medidas de segurança são oriundas digamos assim elas advêm da sanção penal elas não trazem um conteúdo aí de uma conduta incriminadora há um crime há nós vamos estar verificando precedem uma prática de um crime mas elas são normas penais aí com conteúdo explicativo interpretativo então isso nós precisamos saber que as medidas de segurança elas têm execução própria as medidas de segurança têm destinatário certo e determinado ora inimputáveis e ora semi imputáveis por isso elas não têm este caráter incriminador a título de consequência jurídica como pena elas na verdade são consideradas normas penais aí que por sua vez são consideradas aí explicativas mais alguma pergunta pois não a intervenção estatal ela nasce diante de uma realidade hipotética ou via de uma cogitação também muito boa pergunta vocês prestaram atenção que agora há pouco eu falei que o crime nasce de um comportamento humano o que nós devemos entender como comportamento é ação é a manifestação corpórea fazer alguma coisa este comportamento humano quando nós estamos falando de comportamento humano ele vai originar uma realidade hipotética um caso concreto só que nós precisamos saber que o simples pensamento em matéria de direito penal não induz a pena qualquer crime qualquer ação contrária qualquer transgressão significa é falar que necessita do que de uma resposta estatal mas desde que o crime ele tenha transitado por etapas ele tenha transitado aí por regras ou por até mesmo fases que nós chamamos aí de intercriminis o que que quer dizer essa palavra do latim intercriminis caminho percorrido pelo crime a primeira fase que você acabou de dizer que é da cogitação ela não é legítima ela não é idônea ela não é digamos assim rica a levar a uma responsabilidade penal de uma sanção penal isso significa dizer o pensamento por si só ele não é passível de sanção tem que vir ora corroborado por atos preparatórios atos executórios atos consumados e por sua vez ainda o exaurimento quando nós estamos falando dessas fases do intercriminis nós não devemos entender que somente o pensamento é capaz de receber sanção todo e qualquer crime tem que necessariamente e obrigatoriamente passar por essas fases fases aí da cogitação fases dos atos preparatórios fase dos atos na verdade executórios consumados e nada menos aí o que vem a partir do momento da consumação esse exaurimento essa modificação na esfera da vítima uma vez que ela teve o seu bem jurídico diminuído de sua esfera mais alguma pergunta a função de punir por parte do estado se manter tão somente para a pena excluindo-se a medida de segurança muito boa pergunta também pertinente ao nosso caso jamais o estado vai aplicar a sanção penal somente a pena nós vimos que o gênero é sanção penal do qual saem as espécies aí de pena ou medida de segurança seja qual for o crime aplicar-se a pena ou medida de segurança não esqueçamos de apurar o juízo de valor não esqueçamos de falar do grau de culpabilidade e a partir desse momento qualquer espécie será de crime será recebendo aí uma sanção penal seja pena ou medida de segurança passemos agora para o resumo da aula de hoje cujo tema foi aí sanção penal nós vimos na aula de hoje considerações iniciais ao poder de punir do estado medidas estas coercitivas caráter imperativo norma penal ordem mandamental vimos também a ideia de garantia do direito penal normas positivadas convívio normal sem lesões guarda e defesa estatal de bens jurídicos valorados aí pelo estado vimos o conceito de sanção penal como uma reação consequência jurídica e resposta estatal prevenção geral e especial pena e medida de segurança são espécies do gênero sanção penal pena para inimputáveis pena para imputáveis e medida de segurança para inimputáveis ou semi imputáveis os princípios constitucionais a espécie da sanção penal legalidade artigo 1º do código penal artigo 5º inciso 39 da constituição federal princípio da individualização da pena artigo 5º inciso 46 da constituição federal princípio da proporcionalidade da pena artigo 5º inciso 46 e 47 ambos da constituição federal e intranscedência da pena artigo 5º inciso 45 da constituição federal não esqueça eventuais dúvidas enviar para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com barra saberdireito aula convido-lhe ainda para assistir outros programas da família saberdireito www.youtube.com barra saberdireito responde ou www.youtube.com barra saberdireito debate e não esqueça amanhã nós teremos um outro contato uma outra reuniãozinha para falar de medidas de segurança obrigada e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri